Música Fala galera, beleza? Bom, estou fazendo esse vídeo aqui Para despedir Dessa garotinha aqui Infelizmente, estou rifando ela Já quero deixar bem claro Que não é nenhum Motivo De que ela não é uma guitarra legal Muito pelo contrário É uma das guitarras mais legais que eu já tive Para quem me conhece Já acompanha o meu trabalho Eu usei essa guitarra na skin culture Na turnê da skin culture na Argentina Em 2018 E foi uma guitarra que me surpreendeu Que eu lembro que eu tinha comprado ela E estava vindo de navio dos Estados Unidos E eu cheguei Faltando um dia antes Da turnê A guitarra chegou Teve uns probleminhas lá e tal Chegou um dia antes Então eu não consegui testar Foi sem regular mesmo Eu testei ela no primeiro show Então foi um negócio assim Meu, ou é ou não é E graças a Deus eu me surpreendi com a guitarra É uma guitarra excelente E eu estou rifando ela Eu não uso muito guitarra de sete cordas Eu uso mais guitarra de seis E como apertou Acredito que para todo mundo aí Essa crise financeira Pandemia Sei lá como vocês queiram chamar Dificultou a vida de muitos músicos Então eu estou precisando de dinheiro Para arrumar minha cozinha Então eu estou precisando vender uma guitarra Um instrumento de trabalho Para arrumar um cômodo da casa Basicamente é isso Então Essa guitarra é uma Jeans 750X Custom É uma guitarra excelente A segura afinação Eu estou usando as cordas aqui Da Elixir 010 Ela tem um esquema muito bacana Vou até dar um mute aqui Para desplugar Ela tem um esquema muito bacana Que ela tem um split Então você vira Captadores singles São chaves de três posições Um botão de volume Um botão de tone E o split aqui Caso você quiser um som mais estralado Ou mais clean Eu vou fazer a demonstração do clean também É uma guitarra muito bacana Mais uma vez falando Vou falar isso um milhão de vezes E eu estou vendendo Eu estou rifando ela E o valor da rifa é de R$25 Tá bom? Então peço colaboração Quem puder compartilhar Vai me ajudar bastante E eu estou precisando arrumar Essa cozinha urgente Tá bom? É isso aí No mais Agradeço a todo mundo aí Que compraram minha rifa Grande abraço Fique com Deus E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Amém.